I need you to calm down, música nova na antena da tua rádio oficial, abertura de mais uma hora na viagem desta quinta-feira, dia 22 de agosto. E agora está na altura de conferirmos precisamente o nosso Minuto Aromático, a edição desta manhã de quinta-feira com a Cristina Oliveira. A salva tem um aroma e um cheiro bastante bom. É uma erva aromática que ainda não é muito conhecida e utilizada em Portugal, mas já comercializámos há algum tempo e notamos que a procura tem aumentado. E que aplicações culinárias é que podemos dar a esta erva aromática? O que é que se pode produzir com isto? Como disse, a salva tem um sabor bastante forte, por isso deve ser cozinhada. Não devemos comê-la crua, porque como tem um sabor muito forte, vai ser demasiado intenso. Pode ser utilizada como tempero, é daquelas variedades que tem um sabor forte e que perdura no cozinhado. Combina muito bem com carnes mais fortes, principalmente a ovelha, porco, coelho ou pato. Também com salsichas, cogumelos frescos e marinadas. Eu imagino que tenha bastantes benefícios saudáveis também, ou seja, que possamos ter aproveito para a nossa saúde. Que benefícios é que estamos aqui a falar em concreto? Então, a salva é anti-inflamatória e previne o aparecimento de substâncias cancerígenas. O seu chá e infusão também é ótimo e faz bem à azia, à bronquite, catarro, diabetes, diarreia e também é um digestivo eficaz. Muito bem. Aqui um conjunto de lados positivos que podemos desfrutar, então, relativamente a esta planta. Estou a ver, efetivamente, que o nome da planta também vem de algum lado, não é? Se pelas coisas desta forma. Sim, certo. O nome salva deriva da palavra latina salvos, que significa saúde. Ou da palavra salveo, ou salvar, que significa cura, curar, devido às propriedades medicinais da planta. Ou seja, permite-me brincar um bocadinho com isto. Podemos dizer que quem tem salva, salva-se. Essa é uma piada um bocadinho, pronto. Sim. Muito direta. Em relação aos cuidados, o que é que cuidados devemos ter com esta erva aromática, com esta planta? É uma planta bastante resistente, que não carece de muita água. Regas regulares, mas não muito frequentes. Muito bem. Acho que vou levar uma para casa. Um vaso para começar a fazer chá de salva. Já percebi as propriedades medicinais que tem. Ouvi dizer que aromáticas vivas também vai estar ocupadita por estes dias, não é assim, Cristina? Sim, é verdade. Pela primeira vez vamos estar presentes no Festival de Vila de Mouros. Plantas radicais. É. Já vamos para lá hoje. Eles vão ter um espaço aromático na zona da restauração, com ervas aromáticas. Mesmo incentivar a todos os restaurantes também a utilizar as ervas aromáticas. E nós também vamos estar lá presentes, mais na parte inicial, também com algumas ofertas para os festivaleiros. Ora, esta é uma iniciativa que me parece muito bem. Fica aqui o convite também para quem vai ao EDP Vila de Mouros poder, a partir já de hoje, desfrutar também do vosso espaço, do espaço aromáticas vivas. Fica aqui o convite para os nossos ouvintes para a semana. Vamos regressar aqui também ao espaço Minuto Aromático e já temos tema para a próxima semana, Cristina. Sim, na próxima semana vou trazer outra erva aromática, uma que ainda não é muito conhecida, que é o Cerofólio. O quê? Cerofólio. Nunca ouviu falar, realmente. Bom, ficamos com essa dica e na expectativa também de conhecer um pouquinho mais dessa planta na próxima semana. Cristina, muito obrigado por mais este bocadinho, por este minuto aromático. Já sabem que podem sempre encontrar sugestões para a utilização das diversas ervas e plantas aromáticas através do site, não é? É só repeti-lo. AromáticasVivas.com Muito bem. Ou então aqui todas as semanas também no espaço Minuto Aromático. Muito obrigado, Cristina, e até para a semana. Adeus, até para a semana. Aromáticas Vivas, quem oferece este espaço Minuto Aromático na antena da Rádio Alto Domingo, Aromáticas Vivas, o mais fresco da tua cozinha. Estamos com 20 minutos depois do sinal das 9 da manhã, 17 graus nesta altura na cidade de Viano de Castelo, 17 no Porto e 18 em Braga nesta altura. Máximas para hoje entre os 33 e os 34 graus no litoral norte do país. Bora lá aproveitar. Bárbara Tinoco com a música em português.